O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá Os estados que fazem fronteira com a Bahia são Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo O processo de industrialização da Bahia, baseado na indústria de bens intermediários Começou com a implantação da refinaria de Mataripi na década de 50 Aproveitando-se da disponibilidade de petróleo existente no estado A formação da Bahia Foi no estado da Bahia que primeiramente chegaram os portugueses no Brasil em 1500 O seu povoamento teve início no ano de 1534 sobre forte influência dos jesuítas A cidade de Salvador foi fundada em 1549 como a primeira capital do Brasil Agora de bônus, os famosos que nasceram na Bahia Paco Eixo do Blues nasceu lá Raul Seixas Alcosta Raquim Lázaro Ramos Veto Sangalo O agronegócio na Bahia é algo muito bom O agronegócio na Bahia é ótimo E lá tem um PIB muito alto em questão de agricultura A economia de lá tem bastante diversificação Mas a principal atividade é o turismo Tem muito turista lá porque também a Bahia é um estado muito bonito A pecuária da Bahia também lá é ótima Possuindo o sexto lugar de melhores pecuárias do Brasil O comércio na Bahia no geral é muito bom Mas o principal foco de comércio de lá é na venda de cacau e exportação de cacau A cultura baiana é uma das mais feitas e diversas culturas do Brasil O processo de colonização de lá foi muito importante para esse tipo de coisa Agora eu vou contar a principal lenda de lá Acordei no meio da madrugada com barulhos vindo de fora da minha casa Fiquei um pouco assustado mas ignorei por um tempo Mas depois comecei a ouvir gritos e aquilo me deixou um pouco intrigado com o que estava acontecendo Abri meus olhos com a visão embaçada e fui para o quarto do meu filho Cada passo que eu dava me dava mais medo do que podia acontecer Chegando no quarto dele, abri a porta lentamente e ele não estava mais lá Com isso, acordei minha esposa e fui ver o que tinha acontecido Quando cheguei na sala, abri a porta lentamente esperando ver algo horrível Quando abri, vi um enorme saco plástico e um homem segurando ele Quando eu chamei a atenção dele, ele virou lentamente para mim com um enorme sorriso Quando ele virou, vi meu filho em suas mãos Mas ele não estava normal Ele tinha perdido um pedaço da barriga dele e o seu fígado tinha sumido Rapidamente voltei para minha casa Fechei a porta, tranquei tudo e liguei para a polícia Quando a polícia chegou, ele tinha simplesmente sumido E os policiais ficaram me chamando de louco Mas eu nunca vou conseguir entender É por isso que eu escrevi isso Se caso alguém ache isso, meu grito Tome cuidado com seus filhos Boa noite 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 Boa noite